Bom, agora eu quero falar com ela, Luana Brito. Luana Brito está em qualquer... Ela deve estar na Baixa do Fiscal, não é isso? Onde aconteceu o acidente. Oi, Luana. Bom dia a todos. Pois é, como você falou, Varela, nós gostaríamos de tranquilizar as famílias dos funcionários da Record Bahia que estavam nessa van. Oito pessoas estavam aqui, iam para o trabalho. Nesta manhã, por volta das seis horas, entre as seis, seis e quinze da manhã, aconteceu esse acidente aqui na região da Baixa do Fiscal, bem debaixo do... Quem está ainda dentro do carro é o Robert Valdo Santos Costa, de 34 anos. Ele é motorista da Record Bahia e ele que conduzia o veículo. Bateu aqui na pilastra central, aqui do viaduto dos motoristas, e ele ainda se encontra com as pernas presas nas ferragens, mas o pessoal do Salvador, do Corpo de Bombeiros, do SAMU, já estão todos aqui concentrados e empenhados em fazer esse trabalho para retirar o Robert Val aqui de dentro do veículo. As outras pessoas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado, seis pessoas foram encaminhadas, uma pessoa ficou tranquila, estava com ferimentos leves, estava aqui no momento, até há pouco tempo, foi agora para um atendimento médico, teve apenas escoriações. Então, é como você falou, felizmente, não foi uma tragédia, as pessoas estão feridas, eles estão recebendo atendimento médico, o Robert Valdo, ele se encontra aqui dentro ainda, e o pessoal do Salvador, do SAMU e do Corpo de Bombeiros, fazendo esse trabalho intenso aqui, já retiraram os bancos do veículo, já colocaram ali todos os equipamentos possíveis para tentar retirar o Robert Valdo o mais rápido possível, ele está consciente, respira com um balão de oxigênio, mas está consciente. E ele conversa ali, ele faz alguns gestos com os médicos, e a nossa expectativa é que, dentro de alguns minutos, ele seja retirado do carro. Voltamos com você, Varela. Valeu, Lu.